E o Parada Dura! Bora lá! Sucesso, anos 80! Essa é de arrepiar, hein? Essa pra minha mãe! Eu também quero oferecer a minha amiga Tia Maria! Vai lá aí, o Lima! Segura a mãe! Parabéns, seu aniversário, Tia Maria! Vai lá, sim! Quando olho na parede, vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto no pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se avossa de mim Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Daí então o desespero rouba a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio, eu senti minha dor Deus é um Senhor poderoso, eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se tiver um dia regressar, eu lhe agradeço Por empadecer, como eu padeço Prefiro no vezes que me mande a morte Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Daí então o desespero rouba a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio, eu senti minha dor Deus é um Senhor poderoso, eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se tiver um dia regressar, eu lhe agradeço Por empadecer, como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Valerinha do céu, que garganta é essa? Mas cá tá perto de você É delícia Quanto mais evento você vai ficar, mas a sua garganta tá, meu Deus do céu Mas cantar com você também é facinho demais Eu vou falar uma coisa aqui, trio Parada Dura E aí, Deus, o que que tem aí? Eu vou falar o seguinte